Quando chega o dia Amanhece, estou agora aqui Pensativo, pensando do que rola lá fora Pensando do que rola lá fora Pensando do que rola lá fora As pessoas sempre sorridentes À procura da paz, tranquilidade Umas agarrando a mentiras A outras almejando a verdade Uns querem para si E muitos querem para tantos O tanto para si Outros querendo a vingança Muitos querendo a tranquilidade Outros querendo a guerra Outros querendo a guerra A felicidade ninguém compra A gente almeja Almeja Tudo que é bom dura pouco A felicidade, o amor A alegria, o prazer Tudo que se acaba Tudo se acaba Falar nisso Tinha uma grande poesia que eu fiz em 1980 Quando me perguntaram O que é a felicidade, lei para ti Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade É um barco de bosta Navegando no rio de mijo E assoprado pelos peidos da vida Para dizer a verdade As pessoas são bosta E os mijos são a estrada E os peidos são as bocas Daquelas pessoas Que falam besteiras São as besteiras da vida As besteiras Intrigas, fofocas Que elas inventam Paz e amor Então eu tenho um barco de bosta Um barco de boda Versi